Você conhece o modelo digital de superfície ou o modelo digital de terreno gerado com drones? O modelo digital de superfície é a representação de toda a cota do terreno e acima do terreno, oferecendo informações de toda a área e objetos que estão presentes acima da superfície, como casas, árvores, prédios, pessoas, carros e etc. Já o modelo de terreno possui o mesmo conceito do modelo digital de superfície. Porém, esse modelo exclui os objetos que estão acima da cota do terreno, considerando apenas o relevo natural da área. Mas qual a diferença entre o MDT e o MDS, ou seja, o modelo digital de terreno e o modelo digital de superfície? A principal diferença entre os modelos digitais é que no MDT, modelo de terreno, a cota é relativa ao terreno e nada além. Já no MDS, o modelo digital de superfície, a cota sofre influência de vegetações e das edificações presentes no terreno. O MDS detalha todos os objetos acima do solo, enquanto o MDT detalha apenas o terreno. O produto básico gerado através da aerofotogrametria é o MDS. Para gerar o MDT, é necessário um processo chamado de classificação. Essa classificação nada mais é do que um processo em que você filtra ou exclui os objetos acima do solo. Esse procedimento pode ser realizado de forma automática, por meio de algoritmos computacionais, ou de forma manual, onde o operador delimita os objetos a serem classificados diretamente no software no computador. Vale ressaltar que para realizar a classificação, é necessário que se tenha informações tanto da superfície como do terreno, ou em seu entorno. Ou seja, em regiões de vegetação densa, não é possível obter essas informações do solo, pois a câmera fotografa apenas as copas das árvores. Esse é uma das limitações da fotogrametria. Devido a essa limitação, surgiu a tecnologia laser. Este é um sensor ativo que produz sua própria luz. Os feixes de luz conseguem penetrar as folhagens, tocando o solo. Portanto, para gerar o MDT em regiões de vegetação densa, é necessário utilizar o sensor laser. Algumas das aplicações para os MDT são gerar curvas de níveis, realizar a terraplanagem, regularização urbana, regularização ambiental, concessões para segmento de óleo e gás, identificações de lineamentos estruturais, mapas de declividade, rede de drenagem, assim como perfis topográficos e o perfil longitudinal do terreno. Já o MDT são projetos de telefonia celulares, instações de rádio, linhas de transmissão, cálculo de volume em obras de engenharia, delimitação de regiões imundadas em represas, estudo de trajetos rodoviários e ferroviários, entre muitas outras possibilidades. E aí, esse vídeo foi útil para você? Deixa seu like aí e até o próximo!